Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno Missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, sábado, santo, e a Palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo do 1 até o 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram, Por que estás procurando entre os mortos aquele que estás vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram ao túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contavam essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se, correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que lhe havia acontecido. Hoje é interessante analisar essa palavra sobre a ressurreição de Jesus e entender que Jesus já tinha profetizado o que iria acontecer. Mas as pessoas elas não querem escutar as palavras de Deus. As pessoas elas não querem escutar o que a palavra diz. Não respeitam a palavra. Posso dizer assim por quê? Porque hoje se a palavra de Deus diz que uma coisa é pecado, as pessoas elas fazem chacota disso. Os tempos mudaram, não é mais isso não. Olha isso. Jesus ele profetizou que ele iria sofrer, que ele iria morrer, que depois ele ressuscitaria. Que ele precisaria passar por aquilo para a nossa salvação. A questão de tudo aqui é que Eles não quiseram escutar ou não prestaram atenção na palavra de Deus. Hoje as pessoas não prestam atenção na palavra de Deus. Ai, mas é tudo pelo amor. Amor sim, porém da forma que Deus criou. Nós precisamos entender que se nós somos cristãos católicos, nós temos que viver o que a palavra de Deus diz, o que a igreja ensina, o sagrado maestero, a sagrada tradição, e não querer mudar. Vocês não estão vendo os bispos da Alemanha? Eles estão sendo corrigidos pelos bispos do mundo todo porque querem andar em desencontro com a palavra de Deus. E ai nós vemos o que é verdade e o que é mentira. Deus manda que casemos na igreja. Tem um monte de denominação seita protestante aí que não casa na igreja. Daí, Deus manda a celebração do pão e do vinho, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Eu sou o pão. Eu sou, isso é o meu pão, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Jesus não fala assim, é um teatro, é um símbolo. Não, ele fala, isso é. Ou seja, querido, querida, tem um monte de seita protestante que não acredita na Eucaristia. Porque eles fazem tudo isso como um símbolo. Um símbolo, um teatro. Não passa de uma mera cena. Uma cena recordando o que aconteceu. E o corpo e o sangue de Jesus, eles são verdadeiramente o corpo e o sangue. Mas as pessoas, elas não querem viver o que a palavra diz. Não querem acreditar. Jesus, ele falou, foi claro, mas as pessoas não querem viver. E não querem viver, elas inventam algo de uma maneira mais simples, mais fácil para ser conivente com as coisas que elas estão vivendo. Vamos ser bem sinceros. A palavra de Deus condena a mentira. Daí, quando você faz um convite para uma pessoa, em certas circunstâncias, a pessoa mente. A pessoa inventa uma doença, inventa um problema. Ah, eu não estou muito bem hoje. Ela não quer ir. Era muito mais fácil ela ser verdadeira e falar assim, olha meu amor, eu não estou afim. Não quero. Não. Mas as pessoas, com medo de magoar, com medo da sinceridade, inventam a mente para não, entre aspas, ofender o outro. Isso é também, na igreja, não podemos faltar as missas. Todo domingo nós temos que ir na missa, fora os dias santos. E as pessoas, ah, eu estava doente, ah, eu estava com isso, ah, eu estava... Muitas vezes é preguiça, não estava com preguiça, não quis ir. Não sabe a obrigação, o dever de cristão qualquer. Nós não vamos à igreja por mera formalidade, não. Nós vamos na igreja porque a igreja é a casa de Deus. Foi a instituição que Jesus deixou. Ali é onde é completo. O mistério católico, ele é completo. Certa vez fui convidado aí num casamento de uma seita protestante e fui. Chegando lá, muito me surpreendeu porque não tinha nada. Era simplesmente um barracão com um ambão e cadeiras. Vazio, não tinha nada. O protestantismo, ele fez isso. Ele esvaziou a igreja. Ele esvaziou a tradição. Ele esvaziou os sacramentos. Ele tirou tudo. A seita protestante, ela é nada mais do que um catolicismo vazio. Se transformou em um show de música. Pregações com gritos, histerias. Não é nada além disso. O protestantismo não tem o sagrado. E é isso. Mas tudo por quê? Porque Jesus fala e as pessoas não querem escutar. É simples. Jesus fala na palavra, ressuscitarei no terceiro dia. Mas o povo é surdo para escutar. Jesus fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não. O que vale é o amor, o que vale é a felicidade. Não praticam o que Jesus deixou. E daí, é por isso que as coisas vão de mal a pior. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.